Na Reitoria entendemos, desde o início deste mandato, dar uma particular atenção à questão de voluntariado, naquilo que diz respeito ao voluntariado em si próprio, mas também às ações que são desenvolvidas pelas ONGs que existem na cidade do Porto e que congregam os estudantes da Universidade do Porto, é o caso da Mundo a Sorrir. Foi nossa intenção desde o início alocar na Universidade as instituições que o desejassem fazer e que têm dificuldades em sustentar uma sede, mas efetivamente a primeira realização foi esta, foi conseguirmos ter connosco a Mundo a Sorrir num edifício, que é este edifício da Universidade do Porto, que neste momento é o primeiro, digamos assim, a alojar uma grande organização não governamental, neste caso, a Mundo a Sorrir. Realmente o programa de voluntariado da Universidade do Porto está a começar a dar frutos e, como sabem, todas aquelas ações que sejam desenvolvidas por organizações não governamentais que congreguem os estudantes da Universidade do Porto e que sejam acreditadas por nós, vão ter menção no suplemento ao diploma. Portanto, todos os estudantes da Universidade do Porto que fazem voluntariado quer por iniciativa da Universidade, e devo dizer que neste momento temos 3 mil voluntários na Bolsa de Voluntariado, terão a possibilidade, nas ações acreditadas de voluntariado, de terem menção no direito ao diploma. Isto tem a ver também com a perceção que temos neste momento da promoção do emprego, daí que este gabinete, o meu gabinete do emprego esteja ligado ao gabinete do voluntariado. Voluntariado, emprego, solidariedade social é um casamento que temos neste momento como fundamental nas atividades da Universidade. É essencial que a Universidade siga o exemplo, toda ela da Universidade do Porto, que é, no fundo, ter muito presente a responsabilidade social, valorizar o papel do voluntariado. Isto em relação aos alunos, como em relação aos docentes, a todos os que trabalham no quadro da Universidade, acolher nas suas instalações, sempre que possível, instituições de natureza social, que é uma forma de apoio fundamental, e o somatório das duas realidades, que é proporcionar instalações. Por outro lado, e portanto uma forma de parceria e, por outro lado, valorizar através de menções o voluntariado daqueles que formam a comunidade escolar, isso é uma maneira de, por um lado, prestigiar a Universidade, por outro lado, formar aqueles que a integram e servir a sociedade civil como um todo. Porto, as Universidades também servem para isso. É um papel fundamental do seu, não é apenas a ciência abstrata, não é apenas a pesquisa pura, não é apenas a transmissão de conhecimento, tudo isso é muito importante, mas ao serviço que é da realização das pessoas num quadro social. Não existem isoladas, não existem ilhas, existem em comunidades. Portanto, louvo o papel da Universidade do Porto e sinto-me duplamente à vontade, porque sou doutor honoris calça da Universidade do Porto e estive na criação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Atenção da Universidade do Porto